E aí pessoal, beleza? Tô aqui pra gravar mais um episódio da minha campanha do Mount & Blade aqui no modo Britenwalda E da última vez vocês se lembram aqui que eu consegui alguns companions, né? Eu já contatei mais de um de vez, eu contatei o Siwi aqui, o Connor McOdrain, o Mikhail Abkhardwallard, sei lá, esses caras aqui E também derrotei um nobre aqui na... bem nesse local aqui, eu tinha acabado de derrotar um nobre quando eu acabei o vídeo E vocês se lembram aqui que eu fiz isso Tô com um grande exército, pelo menos eu tô com possibilidade de aumentar eles pra 66 soldados, já tô ficando grande Sim, o Waterwolf tá melhorando E vamos lá, vamos descendo aqui, deixa eu só ver a minha comida rapidinho, ó Falar nisso, eu tenho todos esses spoilers aqui pra eu vender também Com exceção disso aqui, que eu quero manter comigo pelo menos essa armadura Pra eu entregar ela pra algum companion meu, assim, que eles tiverem a força suficiente E vamos descendo aqui, ó, vamos voltar pro Reino de Mersa, que é onde eu posso contratar os meus soldados E... ou então eu venho aqui em Linus antes, pra vender as coisas Porque... eu tô ganhando bastante, né? Eu tô com uma economia bem... sólida, já Então acho que dá pra eu... eu seguir em frente Vamos lá Entra aqui, ó, fora que eu tô com nove prisioneiros pra vender, né? Mas eu vou dar uma passadinha em Linus aqui Vamos ver o que que vira Fora que a moral do meu exército aumentou pra caramba, né? Porque afinal, eu andei lutando E isso sempre aumenta a moral de alguma tropa Vamos lá Entra aqui na cidade, vamos já vender os spoilers E deixa tudo certo aqui, ó Beleza Vamos entrar aqui no mid hall Deixa eu dar uma olhada aqui, ó Tem guard Deixa eu... não Estão cobrando muito... muito caro Vamos lá Quem que é esse cara aqui? O Traveler Beleza Deixa eu ver se tem algum ransom broker por ali Tem esse carinha que ele é... o que é? Ele vai ser um outro companion Eu acho que eu já contratei companion demais Fica aqui você por enquanto Eu vou precisar mais de companions quando virar nobre Ou melhor, quando virar rei Enquanto isso a gente continua jogando aqui normal Vamos lá Visit the size of town Não, é aqui, ó Eu quero ir no mercado Vamos trocar aqui com esse mercador Vai Vende aí Tudo que eu tenho Quase tudo, melhor dizendo Ganhei 599 cilindros aqui, ó 532 agora Beleza Os spoilers já estão devidamente vendidos Deixa eu dar uma olhada se tem algum cavalo Eu não quero montar numa mula, nem num jumento Eu quero montar num cavalo mesmo Olha, esse cavalo aqui parece ser um cavalo bom E ele não tá caro, hein Eu acho que eu posso arriscar, sim Comprar um cavalo desse, ó Só tá 2.000 Ele tem uma velocidade de 32 Manobra 33 Charge 17 E requer um riding de 2 Eu não sei se eu posso Eu posso? Eu posso Custa 2.180 Eu acho que eu poderia me dar a oportunidade De comprar esse cavalo Eu vou, vai Deixa de ser mão fechada Deixa de ser tão duro Vai, compra esse cavalo aí logo Isso Tô de cavalo agora Ótimo Vendi um pouco Enfim Comprei um cavalo Vamos lá Vamos descer aqui Continuar contratando soldados Olha só Isso Velocidade 5.9 Agora eu tenho cavalo Meu exército não Mas eu tenho E isso que importa Vamos lá Vamos descendo aqui Fora que logo Vendo esses prisioneiros Recupero uma boa parte da grana Mas eu preciso De soldados Pra completar os 66 slots Aqui do meu exército Eu só tô com 49 Por enquanto Vai, recruta aí Voluntários Isso Venham comigo Todos vocês Venham comigo Vamos lá Entro aqui nessa cidade Arwick Vai, recruta os voluntários Ó, 6 aqui Querem se unir a mim Excelente Entro aqui em Lissed Felt Eu tô andando muito No reino de Mercer Também é um É um lugar bom Pra mim ficar, né Tem muitas cidades paganas Onde eu posso Contratar soldados Brian Ele é um companion Não vou pegar mais Companions agora Eu já falei Não, não, não Não tem nada Pra mim aqui então Porque não tem ninguém Pra eu Vender realmente As minhas Os meus prisioneiros É o que eu quero Porque comida Eu já tenho bastante Entro aqui Vamos lá Recruta aí Voluntários Ó, mais 6 Querem se unir a mim Ótimo 64 Eu só vou precisar De mais 2 O que que é isso? É uma caravana de Gwent E um exército Do Arrow Aqui de De Mercer Mas que eu Não vou nem mexer Com ele Afinal É o reino que Eu quero servir Provavelmente eu vou Servir o reino de Mercer Eu tô gostando De ficar por aqui Certo? Que legal Ó, 66 Soldados Já cheguei no meu limite Agora procurar mais Batalhas Ou torneios Sei lá, qualquer coisa Que faça meu renome Crescer Eu já vou procurar Inclusive o rei Pra ver se ele já me aceita Como um nobre Que deixa a Atowulf Ter sua cidade Ter sua vila Ter seus impostos E tudo mais Vamos lá Ó, bom Será que com Essa quantidade Eu já consigo Alguma coisa interessante Eu já consigo Será Saquear uma vila Por exemplo Que é uma coisa Que eu tô sentindo Muita falta Ó, ó Eu não saquei Nenhuma vila ainda Vocês que acompanharam Minhas antigas campanhas Do Mountain Blade Sabem como é complicado Eu não saquear vilas Eu não saquei Nenhuma ainda Eu tô me segurando Aqui É por isso também Que minha economia Não tá crescendo De forma forte Porque eu sempre Saqueava muito Aqui eu não saquei Nada ainda Medo dos nobres Eles tem 400 soldados Isso mesmo que desencoraja Saquear uma vila Vamos lá Entra por aqui Opa Que que é isso Pagan Priests Tá É sempre muito ruim Mas eu quero achar Uns Denoraders aqui Que eu quero me vingar De alguns Denoraders Aqui, ó 35 Estão correndo de mim Espera Opa Errei Me emboscaram Eu sei lá Se eu vou ganhar isso Eu tenho 30 tropas De vantagem Mas olha lá Charge the enemy Vamos lá Me segue aí galera Vem comigo Vem com o Atal A gente caiu Numa emboscada Mas Ah Emboscada é nada Eles estão bem Na minha frente Aqui, ó Estão vindo Calma aí Calma aí Calma aí pessoal Calma aí Vou ter que derrotar Esses caras Se eu quiser sobreviver Aqui Vamos lá Follow me Olha, eles estão vindo Pra cima de mim Espera aí Segura essa posição Todos vocês Esse é meu único soldado Mais Digamos assim Que tenha Vixe, eu não sei Se eu vou aguentar 35 Denoraders Não Não com esse exército Cheio de camponises Tudo bem que nem todos São camponises Mas Denoraders São fortes A gente sabe que eles são Bons soldados Bravos Eu acho que eu vou lá Vamos ver o que eu consigo fazer Pra distraí-los Será que eles tem Eles tem aquelas Vamos lá Vamos ver Opa, opa Isso Ih, caramba Eu dei as costas Sou idiota Também Vamos lá Vamos lá Boa, boa, boa Caramba, quebraram meu escudo Meu cavalo Olha meu cavalo Vamos lá Vamos lá Chegando aqui Chegando aqui Vamos, vamos, vamos Isso Calma aí, calma aí Que bosta Calma aí Vamos lá Ataca, ataca Eu vou ter que desmontar Se eu quiser Chegar em algum lugar Em cima do cavalo Eu não vou chegar em algum lugar nenhum Hum, meu exército Tá morrendo todo mundo Ai, meu Deus Eu sabia Eu sabia que isso ia acontecer Eu não sei por que que eu ataquei Bosta Pera aí, pera aí Ih, eu tô sem escudo De uma grande vitória Pra uma grande derrota Calma aí Ah, retreat Yes Retreat Retreat Leave Vai embora Vaz daqui Vaz daqui Vamos Vamos, vamos, vamos Sai Pelo menos ele me deu opção Olha só Não dá pra encarar 35 Denor Raiders São muito, muito fortes Muito fortes Eu ganho do nobre E não ganho desses bandidos É Entra aqui Calma Vamos respirar Vamos descansar Vamos ver se eu consigo vender Esses prisioneiros Se eu tiver sorte Eu tenho algum Razor Broker aqui Mas eu tô sem sorte A sorte que eu tive no último vídeo Não tô tendo nisso Só se aquele cara Foi o Razor Broker Mas ele não vai ser não, né Não, ele é um bardo Ainda bem que eu pude me retirar Foi menos mal Tá bom Tá bom, tá bom Deixa eu ver aqui, ó Vamos descansar nessa noite Vai, descansa aí O meu exército Deixa eu ver Ah, o quê? Já desertaram? 20 de moral Bosta Tá bom Eu tô aqui recuperando a moral Ganhei 1 de moral Tá Ganhei 10 de moral Qual que é a minha moral agora? 34 Melhor E soldados desertaram Não acredito numa coisa dessas Eu tenho 37 de 41 agora Pelo menos eu não Opa Prisioneiros fugiram também Isso não é bom E eu não devia ter gastado com cavalo Porque além dele não me ter sido útil na batalha Eu Tô perdendo muita grana Mas vamos ver o que que vira Olha Masterless Man 27 Eu acho que aqui eles dá pra atacar Ah, o quê? É, acho que eu não posso atacar aqui não Essa vila é cristã Atacar eu posso, não Não posso Recrutar 4.1 Oh, Denoraders Denoraders Volta, volta Esses Caras Que acabaram com o meu exército Não posso ficar muito perto deles não Vamos lá Continua aqui Quero ver que eu não tiver um exército de 300 Eu vou matar todos os Denoraders Que eu achar pelo caminho De propósito Vamos lá Opa Tem bandidos aqui, ó Tenta e um bagaldas Vamos atacar eles Vamos lá Vamos atacar os bandidos da vila Vamos lá, vamos lá, vamos lá Me segue Falou, mei O O meu cavalo não quer andar? Tá bom O meu cavalo não quer andar Eu ando sozinho Caramba Que investimento podre que eu fiz aqui Compreendo um cavalo Vamos, vamos Isso, isso, isso Deixa eu ver se eu consigo Oh Desculpa aí, cara Eu acertei o O meu próprio soldado Acertei de novo Ah não, para Vai Hoje Hoje eu estou com azar do caramba O que? Os bagaldas estão acabando com o meu exército? Como isso é possível? Não Espera aí Caramba Eles estão fortes demais Para o meu gosto Isso, isso Espera aí Ah não, é farmer Eles estão matando os camponeses É verdade Os camponeses me ajudam na batalha E eu estou cercado de bagaldas Calma aí Calma aí Calma aí Ih, rapaz Fudeu Calma aí Calma aí Calma aí Pera Pera Então charge aqui Agora O azar do caramba Que eu estou tendo hoje Pera aí Isso Pera aí Eles vão matar Ah não, não vão não Meu exército chegou Isso Boa Boa Não posso mais entrar na batalha Não posso de forma alguma Vamos matar os bagaldas aqui Beleza Calma Vai, vai, vai Termino de matar ele Pelo menos é uma vitória Isso Fiquei sem vida Uma pancada a mais que eu tomava Já era Não sei nem como eu estou aguentando Ficar em pé aqui Mas aconteceu Então vamos lá Eu perdi cinco soldados Mas tudo bem Deixa eu ver Deixa eu pegar o que é mil O que é justo Né Ah O que? O que eu ganhei com isso? Lutando contra esses bagaldas aqui Renome subiu Bom Subiu a moral E subiu também Subiu tudo Não Moral não subiu Mas subiu aqui o Party Size Limit Agora eu posso ter 71 Bom Muito bom Opa Connor McAdrain Subiu aqui a A O level do meu companion Tá Então isso é bom Só que o meu dinheiro anda caindo Pera aí Deixa eu dar uma Subida no level dele aqui Equipment Não Equipment não Skills Subi a tua força aqui Pra 11 Cara E vou subir um pouco Teu Iron Flash Não Subiu teu Trainer Meus companheiros vão ter o Trainer Pra treinar minhas tropas aí Vai lá Vamos Aumenta aqui um por um Das habilidades dele Porque afinal Vou precisar delas Ele tá contente Que bom Ele só matou um Um soldado até agora Nas nossas batalhas Mas tudo bem Connor Dias melhores virão pra gente Tá Pode ficar tranquilo E pra falar nisso Eu já recrutei voluntários aqui né É Vamos vir aqui pra agora Pra Tatto E7 A ver se eu consigo Continuar recrutando voluntários O que é isso aqui Masterless Man Tem 27 Será que eles tão fugindo de mim Sei lá Sei que só um Que se unia A Ethel Wolf Vai desce Eles tão fugindo de mim Será que a minha vida Tá em 16% só né Mas eles tem 27 soldados meu Eu tenho 20 de vantagem O que é isso Pagan Priests Eu vou seguir eles Devagar Na verdade eu tô com 43 né Calma aí Devagar mesmo Vem vem Deixa eles fugindo de mim Que eu sei que eu vou alcançar Né Acho que eu vou chegar na vida primeiro Eles vão estar por aqui Porque eu quero lutar Com uma vida decente Tá 26% Mas Eu tô com 43 soldados Eu acho que dá hein Seotand Angle Mycel Eles tem 27 soldados Peraí Peraí Vamos continuar seguindo eles devagar Só pra minha vida recuperar mesmo Talvez alguns soldados Faltam com 33 Se eu tiver 50 Sei lá Acho que já dá pra atacar eles De cavalo Acho que eu Eu vou andando mais rápido Isso 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 Segue de perto Calma aí Não vamos perder ele de vista Deixa minha vida recuperar Vamos Isso Pode vir Tá fugindo Tá É que eu tenho medo de perder ele de vista Mas Não tô aguentando esse show no mole Calma aí Até os 50% Vamos lá Até minha vida recuperar metade Eu vou ficar perseguindo eles aqui Aí depois eu resolvo atacar de vez Espero que eu não ache nenhum Denar Raider pelo caminho Algo assim Vamos lá Vamos Calma aí Eles estão já aqui Isso Fica aqui perto Não perde ele de vista não Onde é que eles estão? Acho que eu já perdi Rapidinho Ó Eles estão vindo por aqui ó Essa floresta engana muito Tá Vamos lá Segue Opa Opa Olé Calma aí 51 Boa Vou atacar agora Deixa eu voltar o mapa Na posição geograficamente correta Que é a posição que eu gosto E bora atacar os Masterless Man agora Vai lá Opa O que que é isso? Denar Raiders Ai meu Deus do céu O nome do medo Nesse jogo pra mim é Denar Raiders E eu com a prescura de não atacar eles Até recuperar minha vida Olha o que aconteceu Mas não Os Denar Raiders não vão me pegar Agora eu Caramba Preciso de dinheiro urgente Vamos lá Agora sim Ataca esses Masterless Man Eu vou conseguir chegar neles A gente Ó O bom é que minha vida Ó Já tá em 63 Até que foi bom essa Demorar um pouquinho mais Isso O que? Ambush Charge Não Follow me Rapidinho Vem 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 Vamos atacar esse Esse povo aqui Nessa região Pera aí Rapidinho Sou Boa Chega aí Sou Boa 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 Agora o cavalo Tá sendo útil Vamos lá Calma 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 Vocês tão subindo aqui Agora o cavalo Não me vai mais ser útil Vou ter que descer Cavalo em Essas Zonas altas É complicado Isso Boa Boa Vamos Vamos Calma Calma Ali ó Consegui chegar Isso Acertei o cara Subi de level Excelente Vem 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 Calma Peguei 6 de dano ali Legal Legal Derrubei mais um Vamos lá Pode vir Pode vir Derrubei outro Acho que a emboscada Foi uma péssima ideia Opa Ó o cara aqui Legal Derrubei ele E o meu machado em cima do cavalo Tá se provando bem eficiente Deixa eu tentar Com a espada agora Vamos ver Se vai ser mais eficiente Opa É muito Vai Charge aí pessoal Dá o charge aí Ó Ó Ó Tem um arqueiro aqui Ou eu vi demais Talvez ele se afastou Não sei Vamos lá Continua Continua Vem Boa Vai 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 Você ó Isso Deu certo Charge Vamos lá É Esparo tá sendo boa também Mas Não tanto Matei mais com machado Mas acho que foi mais Pela minha inabilidade no cavalo Do que Pela troca de arma Beleza Acho que conseguimos vencer Essa batalha aqui Acho não Conseguimos Vitória garantida Espero que tenhamos Ganhado experiência aí Eu ganhei 4 de renome Meu exército ganhou apenas 6 de moral Mas pelo menos alguma moral Vai Captura aqui O que você puder Faz esses upgrades aqui Só Já não teve muito Tudo bem Deixa o morto Apodrecer aí Eu perdi um pouco de reputação Mas Fazer o que? Eu precisava De ganhar tempo Os denoraders Devem estar por perto ainda E eu não quero É Arriscar Beleza Deixa eu salvar aqui Eu tô aonde? Eu tô aqui né Eu sou esse carinha Não Esses são os denoraders Eu tô aqui Isso 15 prisioneiros Calma aí Deixa eu me fazer Upgrade aqui Vou dar uma aumentada Na minha agilidade De novo Porque Algumas habilidades Só ficam disponíveis Com agilidade Eu aumentei Mas não adiantou muito Por exemplo Potletics Eu não posso aumentar O power throw Eu não posso aumentar O power strike Que é uma coisa Que eu adoraria Aumentar E eu não posso aumentar Porque Peraí A base é a força Caramba Mas eu tenho muita força já Mas eu não posso Deve ser por causa Da penalidade do equipamento Só pode Mas enfim Vamos lá One treatment Peraí First aid Isso daqui eu tenho Eu posso aumentar O que? Posso aumentar Trade Posso aumentar Looting Posso aumentar Riding Posso aumentar Power draw Mas isso não me interessa Eu posso aumentar O meu iron flash Que vai me dar mais vida Né? Porque Tem umas habilidades Que eu gostaria De aumentar aqui Que eu não vou poder Talvez engineer Vamos colocar Um ponto no engineer Porque Nunca sei Quando eu vou começar A cercar cidades Né? Então É bom ficar prevenido Vai lá Dá um save aqui E Segue em frente Vocês Vem aqui Ethel Vamos já andar Por aqui Eu acho que Eu posso dar uma passada Nessa cidade aqui no sul E tentar recrutar Soldados no meio do caminho Né? Temos alguns Denor Raiders aqui Eu tenho que tomar muito cuidado Porque Eles podem Arrebentar comigo Literalmente É Do jeito que eles fizeram Da última vez Tô sem confiança Com pouca moral Pra lutar contra Denor Raiders Vamos Deixar os Raiders em paz Enquanto a gente vem Aqui nessas cidades Vai Desce aqui pra Cantley Recruit Volunteers Vem Todos os voluntários Que puderem se unir Venham comigo Isso Tô andando rápido Vai Vem pra essa cidade aqui Que eu preciso recuperar Minha grana Olha só Eu tenho muito pouco Tô com muito pouco Comparado ao que eu tinha Ha Porque eu comprei o cavalo Se arrependimento matasse Deixa eu ver You are famous leader In the news That a group of young numbers Wish to join Olha só Alguns nobres se uniram a mim Porque eu sou um líder famoso Que legal Eu vou ter que pagar eles Um pouco mais Olha só Equit Caramba O salário deles Tudo bem A gente saqueia Vamos lá Entra aqui Visita aqui o mercado E vamos vender Pra pagar o salário Dos equits Rapidinho Isso Aí beleza Vendi bastante coisa E vamos ver agora Se eu Acho aqui no mid hall Alguém O ransom broke É isso que eu queria Tudo que eu queria Vamos lá Why is that Vai vai Conta logo meus prisioneiros Aí Ó Eu tenho Ah esse é um nobre Que eles ainda não fizeram A proposta por ele Vai Vende 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 E esse vai custar 104 Cada um Beleza Recuperei um pouquinho Da fortuna que eu tinha E tem esse nobre aqui Que eu estou esperando Que alguém faça a proposta Do resgate dele Que eu Eu prendi ele no último vídeo Derrotando O exército dele Então é isso aí Sai Como falaram que eu sou Um líder famoso aqui O evento Diz que eu sou um líder famoso Bora procurar então O rei de Mércia Que eu quero servir Ao reino de Mércia Vamos lá Que é o reino Onde eu mais consegui tropas O reino que Mais deu certo pra mim aqui Eu acho Embora eu comecei aqui Nesse outro reino Mas enfim Vamos vir aqui Vamos ver se eu já consigo Virar nobre nesse vídeo Embora não foi um vídeo Muito bom Em termos de Batalha Até porque Eu quase morri em uma Quase perdi outra E Enfim Foi tudo quase E nessa última aí Só que deu mais certo Mas vamos lá Nem tudo são flores No último vídeo Deu tudo certo Nesse não está dando Tudo certo Mas enfim Vamos dar uma passada Aqui ó Isso Deixa eu primeiro ver Com quem que o reino de Mércia Está em guerra Só pra ver onde As terras seguras Que eu posso andar As terras que eu não posso Porque esse aqui São denoraders Eles só são 23 Opa Vai liberta aí Prisioneiro Eles só são Opa Não, não, não Segunda vez Que eu dou um tipo De clique errado Estou trabalhando Como camponês Aqui Por uma Por uma vila Aí ó Ransom Ransom Eles estão oferecendo Resgate De 3.900 Silingas Para aquele nobre Deixa eu aceitar a oferta Deixa eu sair Dessa vila aqui Deixa eu ver Legal Eu ganhei 11 De XP Pelo meu esforço Pela vila Nossa Muito bom Muito bom mesmo Que bosta Perdi reputação Ah eles ainda me pagaram Uma linguiça É Literalmente Eu ganhei aqui Uma Ganhei aqui Um pouquinho de comida Enfim Sai Vamos lá 62 soldados Eu queria Eu recrutei Recrutei aqui Então vamos sair Venha para essa vila Vamos lá Apesar que Olha Minha economia Já recuperou bem Por causa do resgate Daquele nobre lá Muito bom Muito bom Mas vamos lá Entra por aqui Entra nessa vila Recruit Volunteers Legal De voluntário A voluntário Meu exército vai crescendo Não muito forte Mas cresce Vamos lá Oratum Aqui Ninguém quer se unir A minha aqui Banesbrick Vamos lá Vem aqui Mais 2 67 Eu posso ter 71 71 Então vamos Cumprir o 71 Mas antes Deixa eu ver Onde é que vai estar O rei de Messi Porque eu falei Eu quero estabelecer O meu reino Sim Mas antes eu vou servir Alguém Para eu ir ganhando Força Digamos assim Força para o personagem Para o exército Não necessariamente Para Para o reino Vamos lá Visit the mid hall Vamos ver se tem alguém Para eu conversar aqui Tem o ransom broker Mas eu não tenho prisioneiro Quando não precisa Eles estão em todo lugar Mercenary captain Não Deixa quieto É o great hall Que eu criei Isso Tem ninguém aqui Eu queria falar com o nobre Não achei ninguém Tudo bem Fazer o que? Aqui não há nada Para eu comprar Nada Se eu for fazer alguma coisa Aqui eu vou descansar Rapidinho É Meu exército Precisa de descanso Então vamos Esperar aqui Para uma noite Para um dia inteiro Não uma noite Vai lá Afternoon Late afternoon Dusk Apaga aí O que você precisa Pela acomodação E no outro dia A gente segue em frente Deixa o exército descansar Olha Já ganhei 1 de moral Durante a noite 13 de moral Durante o dia Está descansado 46 de moral Seguro para eu viajar de novo Vamos lá Vem aqui para esse Essa vila Isso Recruta um voluntário E olha só Tem Esse carinha aqui Deixa eu falar com ele Deixa eu perguntar Algumas coisas para ele I'm not a wolf, sir Vamos lá I wish to ask you something Vamos lá Eu quero Não, eu posso usar Félix para um duelo Que legal, mas não Deixa eu ver aqui How goes the war Ele está em guerra Com Bernatia E Krafo Tá bom Depois eu vou guardar O nome desses reinos Eu vou ver onde eles ficam E eu gostaria de perguntar A localização Deve ser esse cara aqui Esse deve ser o rei Sininpenda Pibling Deve ser Vamos lá Deve estar perto de Eufric No momento E é Eufric Tá Bernatia Deixa eu ver aqui Esse reino Não, esse é Stengler Bernatia Vamos ver os reinos Que eles estão em guerra E Krafo Vamos lá Não é nenhum desses Penguin Breitanoig Deifed E agora Deve estar longe Pra caramba esses reinos Deixa eu ver Esse vermelhinho aqui Cantuar Deixa eu ver Ludenvik Krafo Eles estão em guerra Com esse reino aqui Estou vendo E a Bernatia Deve estar por aqui Ah, é o reino Que eu estou em guerra também Ui, tem uma cidade Dele sob cerco Acho que eu estou Indo pra lá agora E o reino Eu já até esqueci De onde o rei está Onde o rei está perto Vamos lá Vamos pra aquela cidade Que está sob cerco Que eu gostaria muito De ajudar a combater eles Já que eles São meus inimigos também Tá Então vamos lá Vai lá Recruta os voluntários E sobe Eu quero ajudar Com muito prazer Eles estão tomando Naquela cidade Mas não agora Não agora Vamos lá Subi Até o reino da Bernatia Vamos lá Lá deve ser um bom lugar Pra eu ter minhas primeiras cidades Assim como puder Que tiver a força suficiente As tropas suficientes Pra eu tomar uma cidade Vamos lá Quase 200 de renome Subindo Subindo pra Bernatia Vamos lá Só combatendo bandido Ganha esses renomes Não foi muito difícil Eu não fui preso Nenhuma vez O que É uma surpresa Underseed Vamos arriscar Entrar aqui na Bernatia Vem Vamos ver Quem está cercando a cidade Eu posso estar fazendo besteira Fazendo isso Mas Talvez no próximo vídeo Eu ajudo Olha, olha, olha É o reino de Mércia mesmo Ah, é o Free Ah, o Sinning Ah, o rei Ele está aqui Lembrei do nome da cidade Olhando aqui Vamos lá Vamos lá Oh, meu rei É isso aí We meet again Eu já te encontrei Are you king panda? Great panda? Parece panda Mas não Deixa eu ver Standing on your feet Ele é o rei mesmo Olha, que legal Que legal Ele é um rei pagão Né? Deixa eu ver Beleza Eu vim aqui para oferecer Minha espada em vassalagem Ah, legal Sou nobre então Rei panda No futuro a gente vai se enfrentar Porque eu tenho certeza Que eu vou trair você Para criar meu próprio reino Mas Você não precisa saber disso agora Então vamos lá I am ready É isso aí Finally I will uphold your lawful claims And those of your legitimate heirs Tá Beleza Sou nobre agora Sir Atulwulf Por que não? É Você tem grandes esperanças comigo? Então beleza Meu amigo Eu vou te seguir A gente vai tomar Essa cidade de Elfreak Juntos Só para eu provar para você Que eu sou Um nobre bom Mas enquanto isso Pessoal Acho que eu já vou encerrando Meu vídeo por aqui Finalmente Atulwulf Virou um nobre Primeiro passo No futuro Eu creio que ele vai virar um rei Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Mesmo do vídeo aqui Se gostaram do vídeo Clique no gostei Se não gostaram Sem problemas Clique no não gostei Mas se gostaram Mais ainda Adiciona os favoritos E também Se inscreva no canal Então é isso aí pessoal Espero que tenham gostado Mesmo do vídeo E até a próxima Falou E até a próxima